Então, Sr. Presidente, o único apelo que estou fazendo aqui é para que nós convoquemos aqui médicos para prestar o depoimento, porque imagina se a moda pega. Daqui a pouco, delegado de polícia, promotor de justiça, está tomando o depoimento de alguém que diz representar alguém, mas que não tem procuração. O senhor está controlando o tempo, Sr. Presidente? Obrigado. Pelo amor de Deus, é difícil. Aí é difícil. Doutora, eu vou já passar a palavra para a senhora. Me permita só pela ordem, Sr. Presidente. Muito pequeno. Pois não, Sr. Presidente. Só que as pessoas nos acompanham e podem ser confundidas pela, enfim, fala do nosso colega Max Rogério, que tem nosso respeito, mas claramente não nesse campo. A testemunha indireta é amplamente reconhecida no direito. É aquela testemunha que toma conhecimento de um fato por terceiros. É aceita no processo naturalmente. Então, todo esse teatro para tentar desvalorizar a mensagem, o mensageiro, no caso, desculpe, a mensageira, porque não consegue atacar a mensagem, só comove convertidos. A intervenção, para discurso para a intervenção, mas só santo para ter paciência de ouvir despaltério, equívocos jurídicos. Despaltério é o que V. Exª está falando. V. Exª sempre interrompe quando eu estou falando. V. Exª poderia tentar novamente o acesso ao AB, tornar-se advogado, demonstrar lá o conhecimento necessário para chegar aqui e confrontar a advogada. V. Exª está nessa CPI na condição de delegado, me desculpe, está no lugar errado. V. Exª está na condição de senador e tentando lhe ajudar a passar menos vergonha. V. Exª deveria respeitar seus colegas. V. Exª deveria respeitar seus colegas. V. Exª confunde essa CPI com um palanque pré-eleitoral. V. Exª está fazendo o que aqui? V. Exª. V. Exª.